Mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para começar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre o produto interno bruto no estado do Pará. Há poucos dias, o Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará, mais conhecido como IDESP, e o IBGE, divulgaram os últimos números do PIB estadual, referente ao ano 2012. Nós vamos saber quais foram os dados de 2010, quais foram os dados, como é feito esse trabalho, como é feita essa análise, como é que o estado do Pará se encontra frente a esses números, o que é que melhorou, o que é que piorou, em que setor o estado do Pará se destaca. Vamos conhecer um pouquinho qual a importância do PIB para a economia do estado e da nação. Tudo isso nós vamos conversar com o nosso entrevistado de hoje, que é Cassiano Ribeiro, diretor de estudos socioeconômicos do IDESP. Bem-vindo, Cassiano. Alegria tê-lo aqui para a gente conversar de um tema que é importante, porque saiu há poucos dias esses dados. Boa tarde, Sobral, boa tarde telespectador. A gente vai conversar um pouco aqui sobre como é feita essa metodologia de cálculo do PIB, para que serve esse número que é tão falado a nível nacional, a nível mundial, e para que ele serve em termos de indicador econômico. Primeiramente, a gente poderia dizer que o PIB é um indicador macroeconômico que foi convencionado pelo sistema de contas das Nações Unidas, isso posterior à Segunda Guerra Mundial, para unificar a metodologia dos países em termos de mensuração. Final da década de 40, 50. É, entre final da década de 40, justamente para poder ter um parâmetro de comparação de crescimento dos países pós-guerra. Certo. Então, de lá para cá, esse sistema vem aperfeiçoando essa metodologia de contas nacionais. E hoje, a gente chega a calcular o PIB de regiões, o PIB de países e até de municípios, a gente calculou o PIB. Então, esse PIB que a gente divulgou foi o PIB do Estado do Pará, agora, na sexta-feira passada, e a gente teve um crescimento expressivo em relação ao ano anterior. Agora, como é feita essa medição e qual a função dessa medição? O que ela representa para um município, para um Estado? Essa medição, nós temos, existem três óticas para você calcular o PIB, certo? Uma ótica é através do consumo. Você pegar o consumo das empresas, o consumo do governo, o consumo das famílias. Se você somar esses consumos, você vai ter o mesmo valor do PIB. Uma outra forma é você somando os agregados de rendimento. O salário do trabalhador, o lucro do empresário, o aluguel, os rentistas, a renda dos rentistas. Tudo isso somado também, você chega a um número do PIB. Porém, há uma lacuna de informações sobre esses dados. Você não tem eles disponíveis facilmente. Você precisa construir estatísticas quanto a esses dados. Então, hoje, a gente está tentando, lá no IDESP, montar o que a gente chama de matriz de sumo-produto, uma tabela de recurso de uso, onde a gente vai chegar a ter esses dados. Por enquanto, a gente não tem essas informações, a gente calculou o PIB sob a ótica da produção. A ótica da produção, nós pegamos tudo que é produzido no Estado. Isso a gente consegue levantar através das estatísticas oficiais do IBGE e outras fontes, como a indústria do construção civil. E esse conjunto de estatísticas, que são, por exemplo, a gente tem a pesquisa anual do comércio, a pesquisa anual da indústria. Tudo isso vai fornecer o volume da produção no Estado. E a gente consegue, através, deduzindo o consumo intermediário e agregando os impostos, a gente chega, então, ao PIB. Essa é a fórmula matemática do PIB. Ou seja, a produção, deduzido do consumo intermediário e adicionados impostos, tirando o subsídio também, aí que entra na conta, você tem, então, o PIB. Então, é dessa forma que a gente calcula hoje. Quando você diz, tirando os intermediários, o que você diz? O consumo intermediário. O consumo intermediário seria os custos da produção. O que é consumido em termos de insumo, em determinado processo industrial, por exemplo, você deduz esse insumo. Então, você tem a produção líquida. Certo. Certo. Já diminuindo isso, você faz esses cálculos. Exato. Essa produção líquida, ela significa, justamente, aquilo que foi agregado, de fato, no processo industrial. Certo. Ou seja, você pegou o trigo e transformou ele em pão. Certo. Então, você fez uma transformação. Fez uma transformação. Teve um gasto, vamos dizer. Teve um gasto. Deduz o gasto, você tem o produto. É isso que é o consumo intermediário. Você, telespectador, vai ficar por dentro hoje de todos esses cálculos. Quem é que é responsável, Cassiano, de fazer essa medição em nível nacional e também em nível estadual? Nós temos uma parceria hoje com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Sim. E os demais estados da federação. Desde 1995, o IBGE juntou o esforço com os estados e unificou a metodologia de cálculo. Desde então, a gente vem calculando em conjunto, certo? Desde 1995. Desde 1995. Tem essa parceria. Quer dizer, o IBGE faz a pesquisa. Como é que se desenvolve essa parceria? Como eu falei, através daquelas pesquisas que são divulgadas anualmente, pesquisa da indústria, pesquisa do comércio, da indústria da construção civil e demais pesquisas econômicas, o IBGE consegue montar algumas tabelas da produção e depois ele, em parceria com os estados, por exemplo, o IDESP, ele qualifica a informação. Por exemplo, você pega aí uma tabela dessa que o IBGE montou sobre a evolução da indústria madeireira entre o ano 2009 e 2010. E ele remete a nossa equipe, para a nossa equipe qualificar a informação, por exemplo, se cresceu e por que cresceu aquele determinado setor naquele período. Então, é um trabalho de mão dupla. Essa parceria, por exemplo, o IDESP, ele aprofunda aqueles dados que o IBGE, vamos dizer, dispõe. É, e algumas estatísticas que são relacionadas ao estado, a gente produz e remete ao IBGE. Interessante. É assim que é feito. Agora, vamos falar, nesses cálculos, o que é que é levado em consideração, por exemplo? Que tipo de produto é levado em consideração? Como são calculados? Agora, vocês fizeram esse cálculo em relação ao ano 2010. O que é que foi levado em consideração? A gente monta, até então, a nossa pesquisa, ela abrangia 17 atividades econômicas. 17. 17 atividades econômicas. E, especificamente esse ano, que a gente está divulgando, a gente reduziu isso para 12 atividades. Por quê? A gente está passando por uma mudança da metodologia. Sim. Em 2014, a gente vai mudar o padrão de cálculo. Por quê? A gente tem algumas referências aí que são importantes para a gente servir de base para o nosso cálculo. Por exemplo, até então, a gente se ancorava aí, tinha como referência, o censo agropecuário de 95, 96. Ele era uma referência para a gente para os produtos da agropecuária. Sim. Ocorre que, em 2006, foi feito um novo censo. Então, a gente precisa, então, agora, adequar a nossa pesquisa a esse novo censo. Por quê? A estrutura mudou. Em 10 anos, mudou muita coisa na agropecuária. Quer dizer, essa metodologia que é feita a pesquisa, ela vai mudando conforme o ano. Ela vai mudando, vai sendo corrigida com base nas pesquisas. Você tem o censo 2010 agora, também que saiu. Então, a gente precisa corrigir permanentemente essa pesquisa. Então, para efeito disso, esse ano nós estamos divulgando 12 atividades. Eu poderia falar aqui que é a agropecuária, a extrativa mineral, a transformação, a construção, a produção e geração de eletricidade e água, comércio, transporte, serviços, serviços de informação, intermediação financeira, aluguel, administração pública e outros serviços. Esse é o conjunto dessas 12 atividades. Dessas 12 atividades. Por exemplo, mas essas atividades são feitas da mesma forma nos vários estados? Não, eles não levam em consideração a realidade? Não, é padrão, é padrão. Ah, é padrão. É padrão para todos os estados. Por exemplo, e por que diminuiu 17 para 12? Por que esses cinco itens, eles... É, porque em função dessa necessidade de se adequar ao novo censo, foi preciso agregar algumas atividades. Não é que a gente deixou de fazer, na verdade, nós agregamos essas atividades com outras. Por exemplo, esse ano a gente está divulgando somente a agropecuária, não estamos separando a pecuária da agricultura. Da agricultura, entendeu? Entendeu? Nós juntamos. Quer dizer, essa escolha dessas atividades, ela é levada em consideração a partir de vários critérios, né? Porque assim, o padrão é único para os estados. O que vai diferenciar é o peso de cada atividade para cada estado. Por exemplo, no Pará, nós sabemos que a indústria mineral, ela tem um peso muito grande. Assim como serviço, mas outro estado, de repente, ele tem outra estrutura econômica que difere dessa, então o peso é diferente da mineral. Tem estado que não tem atividade mineral. Certo. Agora vamos ver, vocês estão fazendo essa, fizeram esse trabalho em nível estadual, certamente outros estados, os outros estados, vamos dizer assim, também estão fazendo em nível estadual. Todos divulgam, todos divulgam conjuntamente. Todos divulgam conjuntamente e depois reúnem todos esses dados. Como é, para não ter um perigo, pode acontecer, cada um faz uns cálculos e depois sai um cálculo errado. Como é? Nós fazemos alguns encontros anuais, né, para apresentação dos resultados e posterior a isso o IBGE faz os ajustes. Sim. E sempre num diálogo permanente com os estados. Sim. Não é uma coisa impositiva. Sempre ele ouve também nossos argumentos e nós chegamos num consenso, todos estados em conjunto, no final, para divulgação. Quer dizer, se vê aquilo real, realmente, aquilo que acontece e depois se faz um cálculo e se divulga. Por exemplo, agora foram divulgados. Isso é uma pergunta, talvez que o telespectador esteja se perguntando. Por que os dados de 2010? Por que essa defasagem? Ah, sim. Eu falei anteriormente, o trabalho se baseia em algumas pesquisas que são produzidas pelo IBGE ao longo do tempo. IBGE e outras fontes oficiais. Sendo que essas pesquisas que a gente chama de pesquisas estruturais, elas têm uma defasagem de tempo. O IBGE demora de um ano, um ano e meio para estar divulgando o resultado dessas pesquisas. Porque são pesquisas muito densas. Por exemplo, a pesquisa de indústria no Brasil, que são feitas em alguns estados, ela vai fazer uma pesquisa, tem uma amostra, onde ela vai pesquisar o conjunto de indústria daquele estado. Então, é um conjunto de indagações, de perguntas, levantamento de informações, que levam um tempo para ser processadas. São dados sérios para isso ser aprofundado. Sendo que a gente não fica prejudicado por conta dessa defasagem. É claro, o ideal seria nós termos o dado do ano anterior. Por quê? Se você pegar a série, você consegue ter uma visualização mais ou menos da trajetória da economia do estado. Mas, de vez em quando, a gente escuta, através dos meios de comunicação, a divulgação do PIB. O PIB, este ano, foi não sei quanto. Como existe essa diferença desse dado mais, vamos dizer assim, mais apurado e esse dado que, de vez em quando, sai dizendo o PIB desse mês ou o PIB desse ano foi tanto? A nível de Brasil, nós temos a divulgação anual do PIB. Por quê? Porque a metodologia difere dessa metodologia que é feita nos estados. A nível de Brasil, na verdade, é feita uma estimativa, através do PIB trimestral. Você vai divulgando trimestralmente o PIB e, ao final, você tem a soma dos quatro trimestres, que equivale a uma estimativa do PIB daquele ano. Isso é importante frisar, é uma estimativa, né? É uma estimativa. E, dois anos depois, um ano ou meio depois, o IBGE vai corrigir ou, então, confirmar aquele dado. Certo. Tanto é que isso daí já gerou, a nível nacional, algumas discordâncias. No tempo desse, o ministro da Mântega... Diz que ia ter tanto, os estudiosos dizem que é tanto, né? Exatamente. Que ficou aquela história do PIBinho, do PIBão... Foi. Que ficou... Em relação à crise internacional e o PIB nacional. A nível de Brasil, nós temos essa divulgação anual. O IDESP vem trabalhando numa metodologia que eu falei até há pouco, mencionei, que é a construção de uma matriz em sumo-produto. Que é, na verdade, o top do top aí em termos de contas, desse sistema de contas da ONU, né? A gente está com consultores, com a nossa equipe, trabalhando para montar essa tabela de recurso de uso, matriz em sumo-produto. Então, de posse dela, dentro de um ano e meio, mais ou menos, nós vamos passar a divulgar também o PIB trimestral. Então, nós vamos ter uma estimativa anual do PIB no estado do Pará, em breve. A gente está trabalhando para isso. Um ano e meio, dois anos. Mas, por exemplo, esses dados que vocês recolheram estão indo agora em nível nacional, onde cada estado fez a mesma coisa. Existe uma previsão de quando esses dados gerais vão ser anunciados, vão ser apresentados? A nível de Brasil, né? A nível de Brasil, sim. É, a nível de Brasil, agora no final do ano nós temos a divulgação, né? Dessa estimativa do trimestral. Ah, do trimestral. E esse já foi divulgado. Sexta-feira, o do Brasil, a soma dos estados já foi divulgado. Ah, não, quer dizer, não tem... Não, é... Como vocês trabalham? É, em conjunto. Em conjunto, então, quando faz a... A divulgação é feita em conjunto. Certo. É, a gente tem um cronograma estabelecido já. E ele saiu conforme o cronograma, a previsão, já que você falou que de vez em quando se lança esses dados, né? Assim, nós temos no Indesp, e assim os estados têm também, uma equipe full-time trabalhando para a produção desses dados. Eles só trabalham nisso. Nós temos em torno de seis pessoas, são estatísticos, economistas, que trabalham para produzir esse indicador. Então, eles já têm um cronograma estabelecido junto com os estados, junto com o próprio IBGE, para essa divulgação. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida, com o Diálogo Aberto, conversando sobre o PIB, Produto Interno Bruto, aqui do Estado do Pará. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre o Produto Interno Bruto. E o nosso convidado é o Diretor de Estudos Socioeconômicos do IDESP. O IDESP é Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará, Cassiano Ribeiro. No primeiro bloco, nós falamos um pouquinho do PIB, da importância do PIB, da realidade aqui do Pará. Agora, a gente vai ter alguns números. Mas antes, eu queria saber, Cassiano, foram divulgados também, além desse PIB estadual, o PIB per capita e o valor adicionado bruto. Quais são, o que são esses? Eu queria que você explicasse um pouquinho esses dois elementos para a gente entender melhor. O PIB per capita passa a ser uma referência da distribuição da renda. Sim. Ou seja, você pega o valor do PIB total e distribui pelo total da população. Então, esse PIB de R$ 77 bilhões, dividido por aproximadamente R$ 7 milhões de pessoas, nós temos um PIB per capita aqui de R$ 10 mil. Sim. Isso é um ano, né? Isso é um ano. PIB per capita. Então, essa seria uma referência, assim, se nós tivéssemos uma divisão equitativa desse recurso. Tudo que somou de recurso no Estado ao longo de um ano, se fosse dividido igualmente pela população do Estado. O que não acontece. O que de fato não acontece, né? Mas, mesmo assim, ele acaba sendo uma referência... É uma estimativa... ...da distribuição. Então, comparando isso com os outros Estados, você pegar Brasília, que é um caso isolado, que tem um rendimento de R$ 58 mil per capita, né? Mas, daí, São Paulo, R$ 30 mil, né? E você pegar a média desses Estados brasileiros, é em torno de R$ 19 mil per capita ao ano. Nós teríamos metade desse rendimento per capita aqui. Isso acontece por quê? A população do Pará é uma das maiores daqui da região norte, né? Então, essa divisão, ela acaba prejudicando a gente em termos de ranking, né? Então, hoje, nós estamos o 21º PIB per capita do Brasil, né? Nós estamos lá no final da lista. Lá no final, né? Mas, isso que eu, como eu falo, isso não diz muita coisa. Na verdade, nós temos que levar em conta outros dados. Por exemplo, nós temos o dado que saiu no censo agora, do rendimento nominal per capita, que é, na verdade, o valor declarado do rendimento que cada cidadão declara no censo. Então, esse dado, ele é mais alarmante ainda. Ou seja, ele mostra a realidade. Você não recebe R$ 10 mil anualmente, ou recebe, né? Mas, no grosso da população, não recebe R$ 10 mil anualmente. O PIB, o valor nominal, do rendimento nominal, no Pará, hoje está em torno de R$ 1.000. R$ 1.000, né? Se você pega, qualifica esses dados mais ainda, como a gente está fazendo no IDESP, a gente tem uma pesquisa lá, onde a gente está verificando as desigualdades raciais aqui no estado do Pará. Você tem 76% da população no Pará, é uma população negra. 76%? É, que corresponde a pretos e pardos, né? Então, essa população é discriminada em termos de rendimento. Se a população, na média, recebe R$ 1.000, a população branca, a população negra recebe em torno de R$ 500 anualmente. Então, é muito baixo. Esse rendimento médio é muito baixo. Você falou aí do PIB nominal. Eu queria que você explicasse melhor qual é a diferença entre esse PIB nominal e o PIB real. Porque se fala e aquilo, não é? Porque muitas vezes, com tantos termos assim, se atrapalha quem não está ligado à área. O estado do Pará, agora em 2010, nesse dado que a gente está divulgando, ele saltou de R$ 58 bilhões de 2009 para R$ 77 bilhões. É um salto? É um salto significativo. Mais de 33%. É um salto equivalente a 33%. Esse é um crescimento nominal, né? Esse crescimento nominal, ele significa justamente esse incremento em cima do valor, né? O que a gente mede em termos de crescimento do PIB, que foi 8%, é o chamado crescimento real. Nós, na verdade, acompanhamos a evolução do volume produzido, deduzindo desse volume a variação de preço. A gente usa uma metodologia chamada deflator do PIB, né? E esse deflator é justamente tirar esse efeito dos preços, né? Porque você tem a inflação sobre os produtos. Então, a gente tira esse efeito da inflação e vê o que cresceu em termos de volume. O que significa o valor adicionado, justamente o valor adicionado. É aquilo que eu falei anteriormente. Esse valor adicionado bruto. É, o quanto de fato a produção agrega em termos de produto, né? De transformação desse produto. Aquela história que eu falei do trigo transformado em pão. Certo. Do pão já... Vamos falar então um pouquinho de números, de dados, né? Os dados, o que é que revelaram os dados em relação ao estado do Pará, 2010? Em relação ao PIB do Pará. Eu queria que o valor, o percentual de crescimento, colocação do estado em relação ao país, em relação à região. Porque quem está nos acompanhando talvez interesse saber um pouquinho esses elementos. É, em termos nominais, então, nós tivemos um PIB da ordem de R$ 77 bilhões. Esse PIB nos coloca aí na décima terceira posição entre os estados brasileiros. É uma posição que a gente vem ocupando já há bastante tempo, né? Há bastante tempo, sim. Em termos de participação a nível de Brasil, nós participamos ainda com em torno de 2,01%. E na região, nós somos líder em termos do PIB. Nós temos 38% da participação na região norte. Sei. E a região norte, no Brasil, corresponde a 5% do PIB, 5,2% do PIB nacional. O que, nesse período aí, de 2009 para 2010, garantiu para a gente uma variação aí de 0,6 pontos percentuais aí de crescimento. Esse número, quando fala 0, tanto, é um dado, porque muitas vezes esse dado estatístico é uma coisa elevada, significativa. Mas como é 0, não sei o quê, dá uma impressão que não tem valor. Eu queria que você explicasse isso. Quando você fala de 0, tantos por cento, tem um significado, né? É, tem um significado. Dado que a região norte, historicamente, ela tem uma participação que oscilava entre 4,8, 4,7. Sim. Isso já, desde 2002, se você pegar a série, desde 2002, a gente vai variando nesse patamar. Sempre 4,7. É, então esse incremento aí de 0,6, ele é significativo, porque a gente conseguiu sair desse patamar aí. É claro que a gente precisa avançar muito, porque a gente tem em torno de 5% da fatia do Brasil, né? Pois é. Em termos de PIB, mas a gente tem que evoluir. Mas para isso, a gente precisa de uma reestruturação produtiva dos estados aqui da região. Como se justifica, como se explica essa defasagem assim tão grande em relação a toda a federação, né? A todo o país. Você, por exemplo, o estado do Pará, 2, tantos por cento. Toda a região norte, que territorialmente é 51% do estado nacional e é 5%. Como é que você explica isso lá? Aí, é um fator histórico, né? De como nossa economia, ela foi constituída. Ou seja, o parque industrial, ele está alocado na região sudeste, né? Sudeste, sim. E de difícil mudança, né? Você tem alguns movimentos para o nordeste, com as montadoras indo para o nordeste mais recentemente. E a gente não conseguiu ainda encontrar esse caminho. Sendo que a nossa base produtiva, ela foi constituída mais recentemente, dos anos 70 para cá, em cima da economia mineral, né? Então, ou seja, é uma economia primária exportadora. E que não muda muito em termos de valores, né? Ao longo do tempo. É uma base que está aí fixa, de exploração, com base de agregação de valor. Certo. Quer dizer, tem muito pouca agregação de valor. Porque você extrai, vamos dizer, no campo da mineração. Já que a gente está falando e se coloca tanto em evidência que a mineração aqui no estado do Pará tem crescido muito e ajudou esse PIB a aumentar esse número, né? Essa porcentagem. Mas, ao mesmo tempo, essa agregação de valor fica um pouco defasada. Porque tudo você tira, o bruto, vamos dizer, e manda para fora. Exato. Nós tivemos aqui, basicamente, o crescimento desse nosso PIB nesse período, ele é explicado pela indústria mineral. Sim. Extrativa mineral. Nós tivemos um crescimento, um incremento de 18% nesse período da extrativa mineral. Mas é isso que você falou. Apesar de ser muito grande, de ter uma grande representação, representa 80% das exportações do estado hoje. Quanto? 80%. 80%. Praticamente... É. Praticamente tudo que se exporta é pauta mineral. Apesar de tudo isso, isso não tem se revertido... Na qualidade de vida da população. Na qualidade de vida da população. Por conta da especificidade da atividade. Ela... O centro administrativo dela está alocado fora da região. Sim. A estrutura de administração, ela está fora. Então, tudo que é produzido, grande parte do que é produzido, acaba vazando para fora da região. Ou seja, e o ônus fica aqui com a gente, né? O ônus todo tem ficado com a gente. Então, seria importante, e eu acho que o governo do estado vem trabalhando nesse sentido, de se discutir a questão do pacto federativo mesmo, da questão da distribuição dos royalties, como está acontecendo com o petróleo. É, agora está se falando tanto dos royalties, né? Você que está nos acompanhando, fala agora a questão dos estados produtores de petróleo que produzem. Agora, os estados estão se mobilizando até nesses dias. O próprio Rio de Janeiro e o Espírito Santo estão fazendo manifestações, pedindo, né? Que o estado tenha realmente, não seja revertido para todo, distribuído de forma mais, vamos dizer, igualitária para todo o país. A mesma coisa poderia ser feita nesse sentido. O Pará, com essa divisão do petróleo, por exemplo, o Pará receberia mais 500 milhões aqui para a gente, que seria um grande ganho. Ajudaria na economia, né? É, e o que se discute em torno disso é porque se criou uma estrutura de isenção de impostos, o ICMS dessa atividade mineral, a gente não recebe, a gente acaba isentando a atividade. E quando foi apresentado esse projeto, chamado Lei Candi, se falou que os estados teriam uma compensação, um fundo de compensação, o que na prática nunca ocorreu. Então, a gente, na verdade, está perdendo receita e não é compensado por isso. Então, o governo do estado hoje vem tratando, trabalhando com as empresas aí, no sentido de cobrar uma taxa do setor mineral, uma taxa ligada à questão da fiscalização da atividade. E somente essa taxa já vai gerar uma receita significativa para o estado. Mas essa taxa já é cobrada, quer dizer, os municípios onde existe essa extração, há um pouco de... Ele recebe o SEFEM lá, que é como se fosse o Royalty, o município, mas essa taxa que o governo do estado está criando é uma taxa administrativa, vamos dizer, do setor. Para o Pê, para o Carajás, né? Tanto é que, em primeiro momento, o setor se retraiu e falou que não iria pagar a taxa e depois, num acordo, o governo do estado hoje está mantendo regularidade. A pressão dos governos estaduais e também da sociedade é importante nessa... Para justamente melhorar a qualidade de vida do ambiente onde está sendo extraído. Exatamente. Porque essa perda de receita é muito grande do setor. E onde chega um empreendimento mineral desse, ele muda a estrutura da região. Ou seja, ele atrai um contingente de pessoas em torno do projeto, em torno dessas pessoas, a questão da segurança, a questão da saúde, da educação, toda... Que não é de responsabilidade da empresa, vai acabar acarretando o estado. Certo. Certo. Então, há de se criar esses mecanismos de compensação, pelo menos brigar por esses mecanismos de compensação, porque senão a situação se torna insustentável. Isso a gente sabe. Municípios como o Juruti, que tinha uma população de 20 mil habitantes, com a chegada do empreendimento hoje está em torno de 40, 50 mil habitantes. Então, muda toda a estrutura. É, sim. É uma situação... A gente tem visto também em relação à construção das hidrelétricas aqui na região. Na nossa região, que muda toda a, vamos dizer, o desenvolvimento, o modo vivente daquela população e depois não se reverte, mas o clamor da sociedade, as exigências das autoridades locais ou as manifestações têm revertido um pouquinho, se trabalhado, a gente tem notado nesse sentido, então precisa também nessa área se trabalhar um pouquinho. Vai nesse sentido também. Essa, inclusive, é uma preocupação do IDESP, a gente está montando um sistema de monitoramento dos indicadores das hidrelétricas, principalmente da questão de Belo Monte, justamente para criar os parâmetros para o Estado correr atrás dessas questões. Isso é importante. Agora, você destacou que no Estado do Pará a mineração vem mais em evidência. E os outros estados aqui da região Norte, com esses 5, um pouquinho mais por cento, o que é que vem em evidência também nesse mesmo campo? Como é que... Não, pois é. As estruturas dos estados se diferem aqui. A gente tem essa economia primária exportadora, o Amazonas já se pauta na questão industrial por conta do polo industrial de Manaus, que é expressivo. A Zona Franca. A Zona Franca, expressiva para aquele Estado. E os demais estados da região giram em torno da questão de serviços. Mais serviços, né? Serviços. Mais recentemente, Rondônia, também com a questão da hidrelétrica, ganhou um peso na questão da indústria, da indústria da construção civil lá também. Mas, basicamente, polariza... Paraima, Acre, Rondônia e Amapá, né? Amapá também, em torno de serviços. Agora, os serviços também têm se destacado que têm caído bastante, não é? Em relação... Nesses cálculos, nessas coisas, o setor de serviços tem diminuído em relação ao nível geral ou não? Como é? Não, é assim. O serviço vem mantendo, na verdade, uma participação. No Estado do Pará, ele é predominante na nossa estrutura econômica. Nós temos em torno de 52% da nossa economia, ela é respondida por serviços. 52% do Estado do Pará. É, sendo que, dentro dessa estrutura de serviços, você tem um peso muito grande da administração pública. Ou seja... As prefeituras... As prefeituras, existem municípios, por exemplo, do Arquipélago Marajoara, que são extremamente dependentes da administração pública. Sim. E essa estrutura se repete para os demais estados da Amazônia também. Essa questão dos serviços é muito importante ainda para a nossa economia. Certo. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, dá tempo de levantar, beber água, depois retornar na sala e assistir o terceiro bloco, o terceiro e último bloco, sobre produto interno bruto no Estado do Pará. Estamos de volta com o diálogo aberto no terceiro bloco, conversando com Cassiano Ribeiro, que é diretor de análise socioeconômico do IDESP. Com relação aos dados, eu queria voltar um pouquinho. Você disse que o Pará está em 13º lugar no PIB nacional e em 21º lugar no PIB per capita. Por que acontece essa diferença? Talvez as pessoas dizem assim, mas por que uma está em 13º lugar e no outro está em 21º lugar? Por que essa variação, por que acontece isso aqui no Pará? O PIB nominal, ele leva em conta o total do que é produzido. Então, é um número final. Então, isso a gente vai comparar entre os 24 estados da federação. A diferença em relação ao PIB per capita é aquilo que eu já falei. Você divide pela população. Então, quando você divide esse valor pelo total da população, então, Pará, pelo tamanho da população, que é grande, acaba despencando no ranking. Então, você acaba ficando nessa posição, 21ª posição, por conta disso. Pelo tamanho da população. Está certo. Vai definir essa nossa posição. Nós falamos aqui antes da questão das funções do IDESP, é analisar os dados, certo? Quer dizer, eu queria que você colocasse em evidência, como é que eu poderia dizer assim, desses dados que vocês recolheram, o que é que veio mais em evidência? No sentido, por exemplo, nós falávamos que o valor produzido muitas vezes não se converte em qualidade de vida para a população. Em relação aos outros estudos que vocês fizeram e esses últimos dados do PIB, o que é que veio mais em evidência? Melhorou alguma coisa? Como é a situação para quem está nos acompanhando entender melhor aquilo que vocês, como o IDESP, colocam em evidência? Principalmente pensando nesse caso de valor agregado, onde a população tem desfrutado mais do bem-estar e qualidade de vida. Só para qualificar um pouco mais o que eu tinha falado anteriormente, a economia mineral, apesar dessa isenção de impostos que ela tem, ela é importante para o Estado. A gente não pode desprezar isso. Ela é importante porque ela consegue alavancar outros setores. Ela tem esse poder também, apesar de a gente ter a isenção dos impostos, mas, por outro lado, a gente recebe uma compensação em algumas atividades. Por exemplo, ela puxa o comércio. Quando ela se instala em determinada região, ela vai puxar o comércio. Ela puxa os serviços. E foi o que aconteceu exatamente no PIB 2010. Ela teve um crescimento específico de 18% e logo em seguida vem o comércio com 12% e logo em seguida vem o transporte. Tudo puxado pelo setor mineral. Então, é importante. Porém, pelo peso que ela tem, ou seja, de 40% ou 42% da estrutura econômica do Estado, ela acaba ofuscando, 80% da pauta de exportação, ela acaba ofuscando outras dinâmicas econômicas que a gente tem no Estado, que ainda são pequenas, vamos dizer assim, em termos de comparação com o setor mineral, mas que são importantes do ponto de vista de geração de renda, geração de ocupações. É o caso, por exemplo, da economia florestal, dos produtos florestais não madeireiros. O IDESP, ele vem tentando qualificar essas informações, desagregar essas informações que o PIB fornece com outras pesquisas. Então, a gente iniciou em 2008, 2009, juntamente com o Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado, IDESP, uma pesquisa para tentar entender a dinâmica da economia da floresta. A madeira tem um peso, a gente sabe, inclusive vem perdendo participação na indústria madeireira por conta da readequação aos marcos legais, as operações do IBAMA. Então, a gente sabe da importância dela. Mas existe uma outra economia por trás da floresta, por dentro da floresta, e que a gente desconhecia, o Estado desconhecia, a sociedade desconhecia. Então, o IDESP criou, ou trabalhou uma metodologia desenvolvida por um professor da universidade, o professor Francisco Costa, para montar o PIB da economia florestal. Então, a gente chegou num número impressionante. Em 2009, essa economia florestal, ela movimentou em torno de 4 bilhões aqui no Estado. Então, é um número significativo. Expressivo, sim, sem dúvida. Expressivo, sendo que o açaí, ele desponta como o principal produto dessa economia. Então, em torno do açaí, você tem toda uma geração de renda para a população e uma distribuição muito grande. Então, é de fundamental importância se acompanhar esses indicadores mais qualificados. Agora, Cassiano, além do açaí, que outros elementos vêm em evidência? Que outros produtos, já que nós estamos falando também, para mostrar que não é só na mineração, mas existe uma caminhada, um percurso positivo em outros campos, como esses produtos regionais, vamos dizer. Dentro dessa cesta de produtos, nós identificamos 104 produtos oriundos da floresta. Desses 104, os três que têm a maior participação no Estado, em primeiro lugar, o açaí, depois vem o cacau, ali basicamente na região da terra da Amazônica. Hoje, o Pará já é o segundo maior produtor de cacau do Brasil. Em termos de produtividade, nós temos a maior produtividade. Especialistas apontam que, em breve, nós estamos ultrapassando a Bahia pela qualidade do nosso canal. Por conta da produtividade, da qualidade do nosso cacau, então a gente deve estar ultrapassando a Bahia daqui a alguns anos. Então, o segundo produto é o cacau e o terceiro é a castanha do Pará. Todos esses três produtos, eles já têm um mercado consolidado a nível nacional e internacional. Quer dizer, o nome já está feito, né? Já, já. Então, hoje o açaí está disseminado nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do Brasil que você chega, você consome o açaí, hoje nas barraquinhas. Então, é um produto que já ganhou o mercado. Porém, o que a gente constata, por esse desconhecimento dessas estruturas econômicas em torno desses produtos, você não tem um apoio institucional em termos de pesquisa em torno desses produtos, para desenvolver novos processos, novos produtos. A questão de assistência técnica, a questão do financiamento. Então, essa pesquisa, justamente, ela serve para mostrar... Para mostrar também e indicar que ali existe uma riqueza, um porcentual, vamos dizer assim... Um potencial riqueza. Um potencial, justamente, que possa... Por exemplo, o cupuaçu também é outro, né? Sim, também é um produto muito importante. Quer dizer, a castanha, o cupuaçu, o açaí, eles estão muito ligados já à região, uma coisa assim, talvez menos ainda o cacau, que muitas vezes as pessoas ligam como coisa à região da Bahia. Exato. É porque é aquela coisa, né? Se a gente não investir em pesquisa, em ciência e tecnologia para esses produtos, esse valor, ele vai ser agregado em outra região. Certo. Ele sai bruto daqui e passa a ser agregado em outra região. No caso do açaí, novamente, existe uma substância que já foi pesquisada, chamada antocianina no açaí, que é responsável, justamente, pela questão da longevidade, que já foi pesquisada, da questão de saúde mesmo. E essa é uma substância que não é processada aqui. se vende o açaí, por exemplo, para os Estados Unidos e hoje se tira antocianina nos Estados Unidos para aplicar em outros produtos, iogurtes, biscoitos, etc. Então, vão agregar o valor fora daqui da região. Então, a gente precisa cada vez mais, na verdade, investir em ciência e tecnologia para esses produtos. Agora, nessas análises, Cassiano, se leva em consideração, quando se faz, fala desse produto interno bruto, se leva em consideração, nesse trabalho que vocês fazem, a riqueza, vamos dizer, com a qualidade de vida, procura se relacionar a essa coisa ou são duas realidades que muitas vezes ainda estão descoordenadas, vamos dizer? É, esse é o lado, eu acho que, negativo do PIB. O PIB, basicamente, ele é um indicador de crescimento econômico. Ele não dá nada de resposta em termos de qualidade de vida. Se você for pensar, é uma certa falha, porque a qualidade de vida, a importância da população deveria ser colocada em evidência também nessa pesquisa, não é? O PIB é um indicador que vem sendo questionado ao longo do tempo. Ele tem sua serventia, ele é um parâmetro para a comparação do crescimento econômico, mas realmente ele não dá essa resposta. Por isso, de um tempo para cá, foi criado o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um contraponto ao PIB. E o próprio IDESP vem qualificando também essa questão. Nós estamos trabalhando para, em breve, acho que é possivelmente esse ano, agora no começo desse ano, estar divulgando um índice próprio para o Estado, um índice de desenvolvimento do Estado, levando em conta as nossas características regionais, da nossa estrutura de saúde, educação, um índice refinado para o Estado. Quer dizer, é uma caminhada, porque se nós formos analisar bem, também assim, precisa que esse PIB também entre na qualidade de vida da população, porque também é o bem, quer dizer, essa riqueza também... Ela tem que ser internalizada, tem que ser internalizada. Exatamente. Agora, quando vocês fazem esse trabalho de pesquisa, vocês depois mandam isso para onde? Que instituições que recebem esse tipo de... Para poder analisar mais profundamente, ou então, para poder divulgar mais ainda esses elementos? O nosso trabalho, ele é divulgado junto à academia, aqui as universidades, né? A gente também tem uma parceria muito grande com o setor produtivo, né? E se apropria desses resultados. E o maior, vamos dizer, o maior cliente nosso é o próprio Estado, né? Sim. Ele acaba sendo, o PIB acaba sendo uma referência para tomar decisão também do governo, porque com base nele, por exemplo, é possível projetar a arrecadação do ano seguinte, né? Dos anos seguintes, pelo menos, pegando uma trajetória desse PIB, você consegue estimar mais ou menos qual vai ser a arrecadação. Então, nós pudemos falar um pouquinho, nós estamos quase chegando ao final, mas pudemos falar um pouquinho das estimativas. Nós fizemos esse estudo de 2010, quais são agora as perspectivas para os próximos PIBs, para os próximos estudos? O que é que você colocaria em evidência agora como perspectiva para o futuro? Pois é. A gente tem já alguns números, né? Os fundamentos da economia, eu diria assim, que apontam, pelo menos para esses fundamentos, alguns crescimentos. Em 2011, por exemplo, a gente teve um crescimento nas exportações da ordem de 43% no Estado, você teve uma variação no mercado de trabalho em torno de 8%, o volume de venda cresceu, né? E a produção também cresceu, né? Então, esse conjunto aí, ele já dá um indicativo de uma sinalização positiva. Porém, por si, ele não responde pela totalidade do resultado do PIB em si. Por quê? Porque a gente tem o cenário internacional também nesse meio tempo aí. Em 2011, começou novamente a crise. Parece que está ganhando a força. Então, isso vai influenciar no resultado do PIB também. Então, a gente precisa avaliar melhor o que a gente está fazendo, a equipe está fazendo, vai fazer ao longo desse ano agora, qualificar esses dados para a gente chegar no final ao conjunto, para ver qual vai ser o retrato da economia em 2011. Se levasse em conta o conjunto de indicadores dos fundamentos da economia do Estado Pará, nós diríamos que ele aponta para uma tendência de crescimento do PIB. Isso não somente no Estado Pará, mas em nível Brasil é um pouco isso, né? Isso por conta das medidas que foram tomadas pelos governos federais, pelo próprio governo estadual de contenção da crise, né? Estímulo através da redução do IPI, IPI da linha branca, IPI de carro. Então, o aumento do consumo interno, isso garantiu um patamar da economia. Porém, como eu disse, o fundamento da economia internacional também vai influenciar nesse resultado. Então, não dá para a gente apontar ainda, vai crescer. Eu diria que nesse conjunto ele aponta uma tendência de crescimento, porém, as forças do público. É, essas variáveis, né? Essas variáveis é que vão dar o tom desse PIB de 2011. As estimativas para o PIB agora no final do ano, quais são? Quais são, em relação, talvez você disse, resultados esses que saem trimestrais, coisa assim. Quais são os últimos resultados? Está dentro daquilo da perspectiva, já que você falou que a crise internacional também, querendo ou não, contamina, né? Envolve a situação nacional. Quais são concretamente as perspectivas para esse final de ano? A nível nacional, o governo vem corrigindo a sua projeção de crescimento do PIB. A nível de Estado, a agenda que a gente tem, agora, divulgado o PIB estadual, agora, em dezembro, nós vamos estar divulgando no IDESP o PIB dos municípios do Estado do Pará, para 2010 também. Ou seja, quanto a esse valor de R$ 77 bilhões, a gente foi apropriado a nível dos municípios no Estado do Pará. Isso que a gente vai estar divulgando agora em dezembro, possivelmente na primeira semana de dezembro. Isso daí vai dar uma projeção para as coisas. Sim. E, segundo essas projeções, as coisas estão caminhando bem. Não houve, assim, uma... Quer dizer, em relação a esse terremoto internacional, que agora parece que está evoluindo um pouquinho, não teve repercussão ainda, concretamente, ou teve? Como é que você... É, assim, o que a gente tem acompanhado, em termos de conjuntura, é que alguns setores, agora, no final do ano, começaram a ser afetados, principalmente a indústria. A indústria, né? A indústria vem sendo afetada a nível nacional e, respectivamente, a nível do Pará. Certo. É, mas é aquela coisa. O Estado brasileiro, o governo do Estado, vem adotando um mecanismo de contenção... Para conseguir conter. ...de contenção dessa crise. Talvez esse aspecto de ajudar que a população também, que o consumo... É, só que esse modelo está se esgotando também. Esse modelo do consumo... Muitas vezes chega. ...é, porque as pessoas também estão endividadas e a tendência é que diminua cada vez mais. Então, o governo tenta outros mecanismos, como redução de juros, que foi feita agora. É uma tentativa também. É um campo, uma área que precisa de mecanismos... Sim. Renovar esses mecanismos. Renovar sempre, né? Porque é uma coisa dinâmica, não é uma coisa estagnada. Como você falou desde o início do programa, que o PIB, ao longo dos anos, dessas décadas, vai evoluindo, vai modificando. Também esse processo é muito dinâmico e precisa mudar. Nós estamos chegando ao final do programa. E agradecer a disponibilidade, a tua presença aqui. E deixar uma palavra final, alguma coisa que você queira colocar em evidência sobre o tema do produto interno bruto e sobre essa pesquisa que vocês realizaram no IDESP. A gente queria agradecer a oportunidade de estar esclarecendo a população sobre esses temas que, às vezes, são áridos. É difícil a gente, às vezes, traduzir isso para uma linguagem de alcance. E esse programa, com certeza, permite isso. E a gente aproveita o momento também para falar um pouco do Instituto. O IDESP é um instituto que vem se reafirmando aí, a nível do Estado, na produção de indicadores, de estatísticas. E nós temos nosso portal lá, do Sistema de Informação do Estado, onde você, todo esse conjunto de estatísticas que a gente falou, ele está organizado nesse banco de dados, no nosso site, que é www.idesp.pa.gov.br. Lá a gente consegue acessar, visualizar todo esse tipo de informação que a gente passou aqui e falar que a gente está à disposição do Instituto para maiores esclarecimentos sobre qualquer questão relacionada à economia, questão da socioeconomia e questão ambiental do Estado do Pará. Repete novamente o site, porque as pessoas podem ter corrido, pegado a caneta. O nosso site, que é o nosso portal de informações e estatísticas do Estado, é www.idesp.pa.gov.br. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Eu tenho a impressão que você deve ter gostado do programa, porque tem a ver, né, essa questão do produto interno bruto, a ver com o nosso dinheiro, como ele é revertido, como é que tem sido trabalhada essa questão, por isso que eu acho importante a gente focalizar também aqui no Diálogo Aberto esse tipo de tema, porque é um modo de nós conhecermos todas as realidades, particularmente nesse caso, a questão do produto interno bruto, como ele é revertido, como é a situação do Estado do Pará. Obrigado pela audiência, pela preferência e a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Obrigado.